E aí, como é que estamos? Tá quase pronto, né? Acho que tá pronto já. Tá quase pronto? Uhum. Beleza. E aí, aonde que vamos montar o prato? Prato? Beleza. Ó. Não vou botar essa fruta toda, não? Uhum. Vai montar uma estrela? Vamos montar só dois pedacinhos. O que você acha? Ah, bom. Uma bolinha de sorvete. Uma bolinha de sorvete de creme. Uhum. Esse aqui eu vou tirar daqui, para não queimar. Ótimo. Ótimo. Então, ó, vamos finalizar. Nós temos a calda que nós fazemos. Colocar um pouquinho de... Opa. Um pouquinho de hortelã, tá? Deixa eu dar uma misturadinha. Tá? Ótimo. Olha que beleza. Galinho. Vai beber bonitinho? Vem singelo? Uhum. Ah. Tá pronto? Tá pronto. Da churrasqueira, uma sobremesa. Não é? Muito bom, muito bom. Bom, vamos provar, né? Agora eu vou te convidar para provar esse. Valeu, garoto. Obrigado, Lacer. Obrigado. Filha, sempre bom. Até mais. Obrigado. E aí, tchau. E aí, tchau.